Cococilla 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 Saia já da minha frente seu cocô ambulante Mas que porra é essa? Nada como o encontro de um belo casal como uma música romântica ao fundo Desliga essa merda seu fidelho Não troll, você precisa dizer vim lhe trazer esse humilde presente Cococilla gostar de música romântica Cococilla Cococilla E você cale já essa boca Não troll, vou tocar a música novamente e você vai fazer direitinho dessa vez Desliga já essa merda, o poderoso troll ordena Está bem troll, eu vou desligar Acho bom mesmo Mas só vou desligar quando você der um grande beijo de cinema em sua amada Cococilla Maldito fidelho Eu odeio você Puta que pariu O amor é lindo não é mesmo? R$%& 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 R$%&